Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu vou mostrar os carrinhos que eu ganhei Esse aqui é o super puliz Esse aqui é o traçoeiro Porque esse aqui traz traçoeiro é porque traz suero, porque traz suero Esse aqui é o 3, super rápido Esse aqui é o gigante bate bate Esse aqui é o super mortal Super mortal Super mortal Super mortal Super mortal E esse aqui é o super pi Porque ele parece com pi Esse aqui é o super dinossau Esse aqui é o super verde Um jipe que pode fazer assim Esse aqui é o super camaro da Hot Wheels E abraçado Que é de ferro E esse aqui é o super super sol Então A moto que eu andei hoje E o helicóptero A copa inteira Pois é Pode vir Olha só E aí tem a farinha aqui Aqui tá perto da gente E aí tem a farinha pra ficar com a farinha